O momento é importante, essa etapa, sobre o nosso programa, um hobby intensivo para o nosso rei, um programa que também dá um reflexo também internacional de uma celebração grande de 200 anos de reino e de um espírito que também dá com a Aruba War, escurri, para receber a celebração aqui, com uma demonstração de botão de bela, mas a única do mundo. Nós vamos honrar que a Aruba haja um rol importante aqui, em 200 anos de celebração, e também nos dá um passo para o governo de receber nosso rei amanhã, que nós temos casa, que antes de receber e depois de governar, que nos restaurar um projeto com o governo de Aruba, junto com o gabinete de governador e com a Holanda, o governo de Aruba carrega sua responsabilidade importante para contribuir na realização e renovação aqui. Se você olhar a totalidade do centro de cidade, com edifício para edifício, com o nosso bem, já na 2009, em torno de condições deploráveis, abandonadas, um para o nosso bem, já no restauraram, e isso aqui dá um outro de complemento de restauración, com o nosso apoio nos delante, em Pará, de edifício não histórico, edifício não institucional, e aí nós nos conviverem com o edifício, no qual nós conhecemos como Raza, em Pará, de governador, a Holanda também ganha uma outra função, e também está um edifício institucional importante, que também dá tanto o gabinete de governador, como o conselho de ministro, no momento de uma roupa cerimônia, no momento de um recebimento de um personagem, de uma celebração de uma roupa cerimônia, também utilizar o edifício histórico aqui, de uma forma que ela vai restaurar, um tremendo trabalho também, de nosso monumento, um bíro, para dibuixar todas as partes aqui, Felipe Construção, que é um tremendo trabalho, e também o jardim, que é um tremendo trabalho, nós estamos muito orgulhosos de hoje, há o governador como pessoa, a ganhar oficialmente o tour para mirar, com a queda para amanhã, para receber aqui na hora, o governador tem recebimento aqui, e, depois, nós vamos ter recebimento de um rei, no momento que nós vamos subir e botar na marina, para procurar também, para a celebração iniciar. Eu estou muito contento com a roupa tão importante, mas eu estou muito orgulhoso de estar cada vez com o nosso rei, a casa real, bem-vindo a roupa, assim a roupa de renovação, assim a roupa de cambio, assim a roupa de progresso, mas eu quero dizer, no momento que vai ao avião, que é só o parque, praticamente, de mais grande, que tem no Caribe, com a sua função também, arriba a uma área de parque de auto, e, mesmo assim, nós estamos realizando o sonho, no momento que nós vamos contribuir com o discurso, muito eloquente na Green Conference, com a roupa de Canando e Passo, agora nós vamos testar também com o nosso Canando e Passo. Junto com o reino máximo, uma parede que está simbolizando também a força de reino, um caminho que nós temos parte da Europa e nós temos parte da Latina América, e é edificar e personificar também as duas personalidades que carregam o nosso reino como cabeça do Estado. Eu estou orgulhoso, contento que nós possamos cooperar e trazer junto com a realização do projeto de renovação de casa do governador, e, junto com o governador, um início simbólico também de utilizar a casa aqui.